Na estrada mais uma vez, agora saiu da Gabela, cidade famosa porque nos anos 70 Foi considerada como a produtora do melhor café do mundo Já estou a sentir este popó como minha casa, meu companheiro inseparável Muitas voltas, uma paisagem sobrante e tempo para pensar na vida Meu pneu, como imprevistos sempre acontecem, vim preparado para tudo, ao trabalho Fogo Celestino, obrigado meu, se tu não tivesse parado, não sei como é que eu estaria aqui Essa moto assim que tu tens aí que te ajuda Mas é muito bom, Fogo, vai que tu mesmo aqui utilizas capacete É muito bom saber que existem pessoas que fazem o seu trabalho aqui com segurança Celestino, obrigado Chega bem, amor, amor Muito obrigado Obrigado pela ajuda Tá bom Obrigado Obrigado